Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar quanto TV Churrasco ganha por mês e quanto TV Churrasco ganha por ano. Se você acompanha o canal e quer saber dessa informação, assista esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Estou aqui no canal TV Churrasco e vou vir aqui na aba sobre, porque aqui tem informação bem importante. Aqui diz que o canal foi criado dia 3 de outubro de 2011, falando de tudo, começou aqui para o canal TV Churrasco. Vou vir na aba vídeos e vou ordenar os vídeos por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar para vocês agora qual o vídeo mais antigo do canal. E o vídeo mais antigo se chama Programa TV Churrasco Exibido no SBT. Esse vídeo tem 409 visualizações e foi postado há 7 anos atrás. Agora eu vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Agora eu quero mostrar qual o vídeo mais recente do canal. E o vídeo mais recente se chama Como Fazer Batatas Rústicas Night Fry. Esse vídeo tem 458 visualizações e foi postado há 17 minutos. Tem vídeo que foi postado há 4 dias, vídeo que foi postado há uma semana, vídeo que foi postado há uma semana. O que a gente pode perceber é que o canal TV Churrasco posta um vídeo, pelo menos um vídeo por semana ele posta aqui no canal. Certo? Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares. Agora eu quero mostrar qual o vídeo mais popular do canal e que teve mais visualização. E o vídeo mais popular se chama Churrasco de Costela no Papel Alumínio. Esse vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações. Ele foi postado há 4 anos atrás. Esse é o vídeo mais popular e que teve mais visualização no canal. Então, agora eu vou vir aqui no site que analisa os canais do YouTube, porque tem outras informações sobre o canal TV Churrasco. Aqui diz que o canal tem 1.199 vídeos, tem 827 mil inscritos no canal, tem mais de 60 milhões de visualizações em todos os vídeos. É um canal BR, um canal brasileiro, é um canal brasileiro, é um canal na categoria entretenimento. Nos últimos 30 dias, o canal teve mais de 1 milhão de visualizações. E nos últimos 30 dias, o canal teve 16 mil inscritos. Ok? Agora eu vou mostrar quanto TV Churrasco ganha por mês e quanto TV Churrasco ganha por ano. Por mês, o canal ganha em torno de 331 dólares, podendo chegar a 5.300 dólares. Por ano, o canal ganha 4 mil dólares, podendo chegar a 63.500 dólares. Ok? Lembrando sempre para vocês, eu tenho que lembrar isso para vocês aqui, que esses valores aqui se tratam de uma estimativa. Não é um valor exato, porque quem vai determinar se o canal do YouTube ganha mais ou ganha menos, certo? É o próprio YouTube, certo? Existem várias coisas aí que vão determinar, que o YouTube vai determinar se o canal vai ganhar esse menor valor ou esse maior valor, certo? Então, vai depender muito. Uma das coisas que depende é do CPM do canal, que é o custo por cada mil visualizações. Quanto maior o CPM, mais o canal ganha. Depende da alta do dólar. Se o dólar estiver em alta, você ganha mais. Se estiver em baixo, você ganha menos. E várias e várias outras coisas aí, outras informações. Ok? Eu vou pegar o menor valor aqui para converter para vocês em real. Eu quero mostrar quanto que o canal TV Churrasco ganha por mês em real. Certo? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou pegar o valor de 331 dólares. Na data que eu estou gravando esse vídeo, um dólar é o mesmo que 5,65 reais. Certo? Na data de hoje, porque isso aqui está sempre mudando. 5,65 reais. Eu vou pegar o valor de 331 dólares para converter para vocês. 331. 331 dólares é o mesmo que 1.870,15 reais. 1.870,15 reais é o valor que o canal TV Churrasco ganha por mês. Por mês. Então, pessoal, vocês acreditam nesses valores? Se você acredita que o YouTube é capaz de pagar esses valores a um criador de conteúdo, a pessoas que fazem vídeos para os canais, canais monetizados, se você acredita, deixa aí nos comentários. Se não acredita, deixa também nos comentários. Pessoal, pode comentar aí logo abaixo. Seu comentário é sempre bem-vindo aqui. Mas eu quero adiantar para vocês que o YouTube realmente paga esses valores. São valores aí que estão mudando vidas de várias pessoas. Pessoas que têm uma vida comum, está melhorando de vida por causa dos ganhos através do YouTube. Certo? Eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês. Mas pode comentar aí. Certo? Fique à vontade para comentar. Eu gostaria de saber também se vocês conhecem o canal TV Churrasco. Se conhece, se vocês acompanham o trabalho do canal. Deixa aí nos comentários. Pode comentar. Compartilhe esse vídeo, pessoal. É muito importante para que alcance mais pessoas, para que mais pessoas vejam esse vídeo. E se você não conhece o canal TV Churrasco, vá lá e se inscreva no canal. Com certeza você vai gostar. Se você gosta de culinária, se você gosta de churrasco, você vai adorar esse canal. Com certeza você vai gostar muito do conteúdo desse canal. Ok? Já quero agradecer a vocês que chegam até o final desse vídeo. Muito obrigado. Logo ou estarei trazendo outros vídeos aqui para vocês. Obrigadão. Valeu. Até o próximo vídeo.